Música O CETAM, o Centro de Educação Física Almeirante Aldoaberto Nunes, tem experiência em sediar eventos esportivos internacionais. E há quase 100 anos, vem preparando atletas militares para competições dentro e fora do país. Hoje o local é considerado centro de referência em treinamento esportivo na América do Sul. No lugar, treina também atletas civis. É o caso de Joyce da Silva. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Prontos! Foi dada a largada para os treinamentos de atletas que querem disputar os Jogos Mundiais Militares de 2015 e as Olimpíadas de 2016. Este é um dos locais de onde podem surgir medalhistas brasileiros. É o Centro de Educação Física Almirante Aldoaberto Nunes, o CEFAM. Localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Centro da Marinha conta com pistas de atletismo, quadras de tênis, quadras de areia, e ginásio poliesportivo. É lá que treina a marinheira Joyce, de 29 anos. Formada em Educação Física, ela experimentou vários esportes até chegar à luta olímpica. Foi por acaso. Ela já lutava jiu-jitsu e um treinador a convidou para participar de uma competição da modalidade olímpica. Eu sempre quis isso para a minha vida. Eu quis ser atleta, me dedicar para viver assim, né? De treinar. Então, é uma satisfação muito grande. Eu tenho uma fé em Deus que eu sei que as coisas vão dar certo, já estão dando, só tendo a melhorar. Eu tenho uma fé. Sou um pouco romântica também, né? Eu acredito que as coisas sempre vão melhorar. E ela continuou. Tornou-se beneficiária do Bolsa Atleta e se dedicou ao esporte. Chegou às Olimpíadas de Londres de 2012 e hoje é a 13ª melhor lutadora olímpica do mundo na sua categoria. Quando o Bolsa Atleta iniciou, foi muito bom. Foi o momento que eu me dediquei. Não, agora eu decidi, eu sou atleta. Então, desde 2006, eu sou contemplada. É fundamental, sabe? Eu, como não tenho um patrocínio externo, né? Agora a gente tem a marinha, mas não tenho um outro patrocínio. Então, o Bolsa Atleta é fundamental. No total, 193 atletas militares de alto rendimento treinam no CEFAM. Além da luta olímpica, várias outras modalidades são praticadas aqui. É o caso do futebol, da natação, do boxe e do judô. Além do treinamento de atletas militares, o CEFAM possui projetos para incluir crianças e adolescentes no esporte. Isso não é um programa exclusivo do CEFAM. É um programa que está espalhado por todo o Brasil, por diversas organizações militares. É um projeto até do governo federal, que é o projeto Segundo Tempo Força nos Esportes. Aqui elas têm atividades esportivas, também apoio, prestamos um certo apoio, médio, saúde, palestras educativas. E damos, assim, uma ajuda a formar melhor no cidadão. Joyce diz que quer viver um dia de cada vez, mas não esconde a expectativa para as próximas competições, inclusive as Olimpíadas do Rio de 2016. Buscar um sonho, realização de um sonho, né? Aquela satisfação de conseguir, assim, já teve um gostinho. Quem já teve um gostinho da vitória, assim, quer repetir isso. E é isso que eu busco, né? Legenda Adriana Zanotto